O requeixo e mel são os produtos tradicionais em destaque na feira que se vai realizar nos dias 10 e 11 de abril na aldeia galega de Asneves. Com o objetivo de promover estas iguarias do outro lado do rio Minho, o evento foi apresentado em monção. O melhor jeito de dar-lo a conhecer e promovê-lo é maridando os grandes vinhos bozos com o requeixo. E dando a conhecer o requeixo não só como uma sobremesa, algo que serve para tomar doce, senão também com saljados. O que damos a conhecer aqui é o maridaxe e a elaboração de platos salados e doces. Nesta edição, os dois municípios tentaram relacionar os produtos locais combinando o requeixo com o vinho alvarinho. A ligação que estabelecemos básica é que somos o mesmo território. Realmente temos a concepción que, desde o ponto de vista da conformación de todo este entramado administrativo, hai un montón de persoas e todas as persoas compartimos o mesmo lugar. E para nós, vincular un produto como o nosso, como o requeixo que trazemos hoje aqui, xunto com o alvarinho daqui de Monzón, do Melgasso, somos moi afortunados de poder observar con intelixência a existência desses produtos e a unálos, xuntálos, porque isso nos vai fazer melhores a todos. E, portanto, esta sinergia entre as neves e Monzón, que embora não esteja ligada por uma ponte, acaba por haver uma proximidade muito grande. E, como tal, foi com enorme orgulho que acolhemos aqui este lançamento da festa do requeixo, que é, de facto, da parte das neves, um dos eventos maiores que eles têm durante o ano. Milhares de pessoas são esperadas na 29ª edição da Feira do Requeixo e Mel, que conta também com a participação de alunos da Escola Profissional do Alto Minho Interior. Milhares de pessoas